Olá pessoal do canal! Hoje nós vamos estar ensinando aqui no canal a fazer um potinho como esse aqui. Para que serve um potinho como esse? Para você carregar um hidratante dentro da bolsa, um protetor solar que você não queira estar carregando um pote muito grande que ocupe muito espaço, ou para estar guardando miçangas como essas aqui. Eu utilizo para guardar essas miçangas, elas são pequenas, derramam. Esses potinhos para mim são o ideal. O que nós vamos estar usando o material de hoje? Duas garrafas pet, uma faquinha, cola quente e uma lixa número 100. Vamos lá pessoal, na confecção do nosso potinho. O primeiro passo é estar encerrando aqui. Vamos fazer esse corte aqui. Olha aí pessoal, já cortamos as duas garrafas. Agora vamos fazer esse corte aqui. agora vamos estar usando a lixa para fazer o alinhamento entre um e o outro, para depois nós estarmos colando nessa posição. Então vamos lixar. pessoal, ó, já estão lixados. Eles vão ficar dessa forma aqui ó, desse jeito. Você vai pegar a tampa aqui, vamos tampa-lo e vamos agora nesse momento só fazer a colagem. vamos lá. e o nosso potinho já está pronto. É só utilizá-lo. o nosso potinho já está pronto. E aí e aí e aí e aí e aí e aí potinhos prontos, se vocês gostaram da dica deixe seu joinha e não se esqueça de inscrever no nosso canal pessoal, potinhos prontos, se vocês gostaram da dica deixe seu joinha e não se inscreva